Salve rapaziada, Suavization, Noranha Gamer aqui mais uma vez E hoje eu vou trazer um vídeo um pouquinho diferente pro canal Começando aí uma nova jornada no nosso querido e amado PokéX Games É um joguinho aí em PokéTiber que eu jogo aí já faz alguns anos E é a primeira vez que eu vou trazer algum conteúdo aqui pro canal sobre esse assunto A primeira coisa que eu queria abordar aqui pra vocês Eu sempre vejo muita gente com dúvida em como upar a profissão sendo professor Eu vejo muito pessoas com dificuldade, né? Onde pegar mato? Ah, eu faço... é melhor fazer uma rota? É melhor eu fazer... sair voando atrás das ilhas aí? Opa, dei um soco no microfone É melhor eu sair... fazer rota? É melhor eu ir atrás aí dos matos maiores que ficam espalhados pelas ilhas Que é mais fácil de encontrar O que você acha que é melhor fazer? Então, segue aí a dica do Noranha Gamer Roda a vinheta Que o vídeo é louco! Bom, acho que a coisa mais importante que você tem que avaliar de início é o seu fly Se você tem um fly bom ou se você tem um fly não muito bom Isso eu acho que é o que vai definir qual a forma que você vai coletar recursos Qual a forma que você vai pegar mato aí na sua conta, no seu personagem Esse daqui é o meu personagem principal, SWD Gordonha Eu jogo no Sword, quem quiser dar um salve lá, é só chamar A gente troca ideia aí e é nóis Então vamos lá Pra mim, o que funciona melhor? No meu caso aqui eu tenho um Pidgeot Ele tem um Wing 3 É um Wing baixo O fly do Pidgeot também não é um fly rápido Tá longe aí de ser um fly como um Shiny Gobat Shines em geral, né? Shiny Delibird, enfim Shiny Butterfree E o meu wing também não é alto Meu wing é o Wing 3, né? Então a minha velocidade de fly não é tão alta Então o que acontece? Pro meu caso, pra minha situação, não compensa tanto eu ficar voando de ilhas em ilhas Pra coletar recursos Porque vai levar muito mais tempo O que eu prefiro? Como eu tenho botinha da Mewtwo Eu prefiro fazer rotas E eu vou ensinar aqui pra vocês hoje duas rotas que eu gosto de fazer Que eu acho que são boas Pra vocês pegarem o maior número de recursos aí possíveis, tá? A primeira das rotas fica aqui em Fúcsia Essa cidadezinha bonita do nosso mapa Aqui Fúcsia E vocês vão vir nessa área aqui, ó Aqui tem a respawn de Farfetch, né? Embaixo aqui da respawnzinha de Farfetch Vocês vão pegar mais ou menos essa área inteira aqui Fazendo uma rota mesmo Essa rota aqui é boa Porque... Não tem pokémons fraquinhos, né? Então não vai... Não tem nada aqui que vai te atrapalhar muito De você pegar recursos, tá? Então você pode sair aqui de Fly Ou você pode... Eu até achei um matão aqui Vamos pegar um matão, né? É acaso, mas vamos pegar um matão aqui, ó Eu tô skill 66 Então eu pego de 160 até 220 matos, mais ou menos Fora a Miner Seed Bag De... De Mato Grande, tá? Bom... A minha rota, eu faço assim Eu gosto de começar em qualquer lugar aqui Eu gosto de começar por cima Aqui vai ter uns Spirals, tá? Mas não tem problema Eu coloco aqui qualquer pokémon Só pra ir andando mesmo Coloco no Full Death E... Começo a pegar mato aqui Você vai repetindo aqui Essa volta toda, tá? Você pode ir andando, ó Eu pego aqui Entre... 15... Talvez entre 15 e 20 Matinhos aí Pra cada... Pra cada matinho pequeno desse aqui Que eu pego Então assim O tempo de eu rodar aqui, por exemplo De uma ilha pra outra É muito mais fácil Eu sair pegando matinhos pequenos aqui É... Muito mais vantajoso Você pode ir andando aqui Aqui tem muito matinho pequeno Muito matinho pequeno Então vale mais a pena Se você não tem Um Fly É... Veloz E quer coletar recursos Essa é a melhor forma Faça rotas Sempre rotas Essa daqui é uma rota, por exemplo Eu vou parar de pegar aqui, ó Eu não vou pegar mais mato Só pra mostrar pra vocês aqui A rota mais ou menos Então vocês podem vir aqui, ó Pode vir até aqui em cima Bem na divisãozinha, ó Dos Farfetch'd Onde acaba ali os Farfetch'd Pode vir aqui Até o canto Roda aqui Desce aqui E vai descendo Pegando os matinhos Aos poucos Sem pressa Coletar recursos de professor É uma coisa que não é rápida É bem demorada É uma coisa que não é divertida de fazer É chata pra caramba E... Essa daqui é a primeira rota Que eu quero ensinar pra vocês Tá? Então... Às vezes você pode dar até uns Redbutzinho Aqui só pra... Pra ver Vai que vem um Shinezinho diferente Vem aqui um Pachirizo O único bicho que não podia vir Veio, né? Aí você vai vindo Vai vindo Vai vindo Quando você chegar Você coletou aqui Em toda essa região Quando você chegar Aqui embaixo de novo Que é onde você começou A rota Mais ou menos Os matinhos já vão ter crescido Então você pode aí Fazer Ficar dando volta aí Pra sempre Até quando você tiver Paciência Pra ficar aqui Coletando recursos A outra rota Que eu vou mostrar pra vocês Fica na cidade de Chamult Eu vou pausar aqui Um pouquinho o vídeo E... Já já eu apareço em Chamult Pra vocês verem aí Qual é essa outra rota Bom Chegamos aqui em Chamult Tá rolando a invasãozinha De Halloween Invasãozinha topzera Eventinho de Halloween Tá muito bem feito Esse ano Gostei pra caramba Sempre que eu posso Tô aproveitando aí Essas invasões Mas Hoje aqui o vídeo É pra mostrar Essa outra opção Aqui de rota Tá? Essa rota aqui É um pouco mais chata Porque Tem pokémons Mais fortes aqui Tem Ferox Mas ainda é uma rota Bem válida O que eu recomendo Eu recomendo Que vocês façam Essa rota Se vocês são Professor Que vocês façam Essa rota Com algum pokémon Que tem uma resistência Um pouquinho maior Eu tô usando Meu Stilex Porque é meu Pokémonzinho Mais forte Tá? E eu recomendo Também que vocês Usem algum aluno Eu tenho um aluno Aqui Nível um pouquinho Mais alto Ele é nível 155 Eu acho Ele é Ceavel Tá? É uma dica Também Aluno Ceavel Melhor aluno De todos Tá? E vocês vão Fazer essa rota Aqui ó É uma rota Simples Tá? Vocês podem Ficar rodando É legal Fazer de aluno Porque Vocês tem A possibilidade De Farmar Recurso Também Você pode Pegar Nada impede Que você vá Pegando a Lute Aqui Desses Ferox Também Além de Pegar Mato Então Você vai Pegando Aqui Os Matinhos Eu vou Andando Aqui Direto Eu não Vou Novamente Eu não Vou Ficar Pegando Recurso Vou Mostrar Mais ou Menos Só Aqui Como É A rota Tá? Vocês Vão Rodando Por Aqui Ó É A área Do Mapa Aqui É Bem Para Baixo Aqui Tem Um Rio Central Aqui De Chamote Descendo Um Poco Desce Reto E Vai Um Pouquinho Para Direita Você Já Vai Chegar Aqui Na Respaw Então Se Vocês Tem Aluno Vocês Podem Soltar O Seu Aluno Vai Rodando Com Ele Aqui Nessa Nessa Respaw Vai Pegando Aqui O Mato E Normalmente Como Eu Disse Essa É Uma Outra Rota Boa Porque Normalmente Quando Você Termina Essa Rota Você Sobe Aqui Você Pode Descer Aqui Eu Não Costumo Descer Aqui Para Baixo Mas Você Pode Descer Também Desce Aqui Tem Mais Alguns Matinhos E Tal Volta Sobe Aqui A Escadinha Pega Todos Os Matinhos Aqui E Beleza Essa É Rota Ela É Mais Curtinha Se Você Der A Volta Pegando Todos Os Matinhos Pelo 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 Caminho Todo Vocês Vão Farmar Os Recursos Aí Se Você Tiver Um Aluno Melhor Ainda Que Você Consegue Rodando Aqui Usando Seu Aluno O Aluno Fica Disponível Por Meia Hora Então Você Pode Ir Rodando Com Seu Aluno E Farmar Os Recursos De Professor Como Eu Disse Vou Falar Mais É Quem Tiver Dúvidas Que Eu Puder Ajudar Como Professor Me Chama Pode Mandar PM Eu Respondo Se Puder Ajudar Eu Vou Responder Não Se Esquece Também Se Inscrever No Canal Aqui Embaixo Ativa O Sininho Pra Você Ficar Sempre Ligado Nas Novidades Do Noronha Gamer Me Segue Também Na Minha Página Da Twitch Eu Tô Fazendo Live Praticamente Todos Os Vídeos Nas Próximas Lives E É Nóis Noronha Gamer Fica Por Aqui Valeu